Me fala aqui de novos comportamentos que você desenvolveu nesses últimos três anos aí que você acredita que tenha tido um impacto muito forte, muito grande na sua vida. Uau! Boa pergunta. Vamos lá. Comportamentos. Eu costumo me definir em duas palavras. Eu uso um cara de hábitos e disciplina. Então, hábitos são os processos que eu defino para a minha vida que eu acredito que vão me levar para um próximo nível pessoal, profissional. E disciplina é ter a resiliência, ter a força, o willpower para executar isso. Então, assim, de comportamentos, o próprio banho gelado foi uma coisa que eu não fazia. Sempre fazia uma vez ou outra. E há mais de três meses eu estou fazendo diariamente, consecutivamente. E isso me coloca num estado de presença, de tranquilidade, de abaixar batimento cardíaco, frequência cardíaca. Tão boa, é tão boa a sensação. Tipo, durante não é legal, mas a sensação depois é muito legal. É que nem fazer exercício. Durante nem sempre é legal. Mas depois de terminar a corrida de cinco quilômetros, você vê o quanto você conseguiu, a sua vitória no dia, é muito massa. Então, eu diria que em termos de comportamento foi coisas talvez pequenas, como tipo um banho gelado, meditação, que eu fiz 160 dias seguidos de meditação. Me colocaram num estado de presença bem maior. E eu estou voltando agora com a corrida. Quando eu quebrei a perna, eu fiquei muito tempo sem correr, sem jogar bola. E aí, quando eu voltei, a primeira corrida que eu fiz, eu fiz o melhor tempo da minha vida até hoje, que foi 42 minutos, correndo 10 quilômetros. E aí, eu quero retomar esse corredor, digamos assim, dentro de mim, porque durante a corrida eu tenho ótimas ideias e consigo estar comigo mesmo. E eu acredito que para todo mundo é muito importante ter um tempo só seu. Se você está a todo momento com o celular, redes sociais, falando com outras pessoas, você não tem a oportunidade de se descobrir. Às vezes você não sabe quem você realmente é quando você não fica sozinho com você. Então, eu diria que em termos de comportamento, coisas pequenas, como banho gelado, coisas médias, como essas consistências de meditação, de corrida. E de uma forma ainda mais ampla, para mim foi uma mudança muito grande entender mais sobre energia. E assim, é um assunto muito gugu, pode sair um monte de coisa aqui muito filosófica, mas eu me considerava um cara muito produtivo. E até o ponto que eu aprendi que produtividade por si só, fazer mais tarefas, não me levava ao nível que eu gostaria de estar. Então, só para dar um exemplo, uma época que eu dormia sete da manhã, seis da manhã, e acordava duas da tarde, porque eu ficava trabalhando de madrugada igual um louco. E aí, minha vitamina D estava abaixo de dez, eu estava extremamente cansado o dia inteiro, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não estava cuidando bem do meu corpo, eu não estava pegando o sol necessário, eu quase não vi o sol, porque acordava já de tarde, ia dormir quando o sol estava nascendo. E aí, ao cuidar mais do corpo, ao fazer mais exercício, ao procurar um estilo de vida mais, digamos, saudável, mesmo já praticando esporte. Isso aumentou o meu nível de energia, consciência, meditação me trouxe para um campo também um pouco mais, não sei se dá para chamar de elevado, mas uma compreensão melhor de mim mesmo e do mundo ao meu redor. E eu diria que são coisas que parecem muito artificiais, para quem está fazendo pela primeira vez, mas quando você busca esse autoconhecimento, é um caminho natural da vida, que eu acredito que vai te mostrar parâmetros do que você realmente é, do que você realmente acredita e do que você quer ser como pessoa. Excelente. Cara, e é muito legal porque vários dos hábitos que você trouxe aí estão em torno de uma área que eu chamo de reconexão. Reconexão com a essência em vários aspectos, mas reconexão no sentido de reequilibrar um pouco essa tríade aí de corpo, mente e alma. Que não adianta você só trabalhar um deles, porque sempre vai ficar algo faltando. Quando você encontra esse reequilíbrio energético, que nada mais é tudo na vida é energia. Então, a gente pode levar para a pegada mais científica, que já tem todos os estudos e provas mostrando, a gente pode levar mais para o lado espiritual, que é olhando aí principalmente para religiões, onde isso está no coro, hinduísmo, budismo e tal, fica mais fácil de entender. Mas hoje a gente está vendo cada vez mais um casamento entre espiritualidade e ciência, porque não dá para ignorar, é algo óbvio. Quando você traz rotinas, hábitos e pequenos elementos para iniciar essa reconexão, esse reequilíbrio que, infelizmente, a gente perdeu tanto no dia a dia, por ter um milhão de camadas aí, de coisas a se fazer, coisas a aceitar que a sociedade nos impõe e tal, que acaba quando a gente conecta um pouquinho com a essência e a gente fala que o que eu estou fazendo aqui, isso daí é estranho, né? Mas seria o natural a gente ter essa questão da nossa presença plena, a intenção no que a gente faz, trabalhar o nosso corpo, trabalhar a nossa mente. E é muito legal que eu acho que você trouxe de uma maneira simples, mediana e mais avançada, coisas que você vai criando dentro da sua rotina aí para conseguir novamente essa reconexão. Então, muito foda, muito bom.